Iluminação de Natal barato de verdade é onde, Geraldo? É aqui na Elétrica Brasília. E preço campeão também em pendente. Pra começar, o LED, esse é 3 anéis cristal. Quanto? 3 anéis cristal, apenas 2.240, só isso. O candelabro. Candelabro, 1.320. Mais um bonitão, esse aqui é o cordar amado. Ih, perdido, apenas 189. O trilho Milan, show de bola. Apenas 625. LED dourado. LED dourado oval, 1.620. É só isso. E barato de verdade é onde? Você já sabe, é só aqui na Elétrica Brasília.